Fala pessoal, beleza? Fernando Vale novamente e dando continuidade ao curso de SEO da FBB Cursos e continuando com a aula de SEO Off-Page, hoje a gente vai ver sobre backlinks de qualidades. Então sobre backlinks de qualidade, a gente vai ver sobre autoridade e relevância, tráfego, quantidade de links externos, idioma de domínio, utilidade de domínio, texto âncora, se o site é atualizado frequentemente, a localização do link e a quantidade de links do mesmo domínio e se é no follow e do follow. O que é isso? Backlinks de qualidade, quando você quer receber algum backlink de qualidade, o que você tem que levar em consideração? Tudo isso é favorável para você, se você conseguir receber um link que tem tráfego, que tem autoridade, que tem muitos links externos, que seja no idioma ou português, o texto âncora, se é o texto âncora, se é o exato, a variação de texto âncora que você recebe. Então você tem que acompanhar os backlinks se você está recebendo um site de qualidade. Você pode receber backlink spam, que é em chinês, japonês, com palavras, o texto âncora, são palavras pornográficas, que podem atrapalhar. Hoje em dia não atrapalha muito, mas pode ocorrer de atrapalhar. Então, agora vamos para a tela aqui para a gente dar uma olhada. No exemplo de manutenção de ar-condicionado, vamos supor que eu pesquisei aqui blog sobre ar-condicionado. E vamos supor que esse blog aqui, blogadias.com.br, fez um artigo e apontou para o meu site de manutenção de ar-condicionado. A gente vai analisar se esse é um domínio bom, se foi bom ter recebido um link desse site. Depois a gente vai ver também outros links diferentes que não são de qualidades. Esse aqui é o artigo, 5 salas incríveis de ar-condicionado. Fotos, na verdade isso aqui só tem foto, não tem nem artigo. Melhor voltar, vamos ver aqui algum que... O pessoal faz o blog, tudo, mas põe só a imagem, não põe texto. Apesar que você pesquisa o blog sobre ar-condicionado aqui, ele sai em primeiro, mas alguns artigos aqui não estão. Você pode ver que aqui já começou o link. Blog ar-condicionado.com.br, ele está mandando um texto-ancro aqui. Altas temperaturas para o blog ar-condicionado. Resfriar, está mandando para o blog ar-condicionado também. Agora aqui, ar-condicionado, ele já está mandando para o Ardias aqui, que deve ser uma loja virtual dele. A Adias aqui é a loja virtual, ele fez o blog para mandar link para a loja virtual dele. Está vendo? Ele está mandando aqui um texto-ancro ar-condicionado. Com a melhor voltagem, está 110, ele está mandando aqui também para a categoria de ar-condicionado 110. Vocês estão vendo, pessoal, bem no cantinho, embaixo da tela aí, quando eu passo o mouse em cima aí, aparece bem no canto do lado esquerdo aí. Então, ele está pondo bastante link, está vendo? Para a loja dele, para o blog, é importante, quando você for pôr um artigo, você pôr o link interno também, apontando para outro artigo ou para a home. Então, vamos supor que você entrou em contato com esse blog aqui e pediu para esse artigo falasse sobre manutenção de ar-condicionado. E você falava assim, ó, eu tenho um site aqui da minha empresa que faz manutenção e instalação de ar-condicionado. E não tem como você mandar um link para mim aí. O cara foi, escreveu o artigo e pôs aqui um link mandando para o seu site. Na palavra, manutenção e instalação de ar-condicionado. Aí, vamos analisar agora se esse domínio, se ele é bom ou se ele é relevante, conforme aquelas métricas que a gente viu aqui, autoridade, tráfego. Então, eu joguei ele aqui. Ele tem um DR de 36, que é muito bom. Então, que é o domínio dele, a autoridade do domínio. E a autoridade da página, da URL, de 15. A classificação que é o AR de 2.085.913. Ele tem 35 domínios referidos. Ele tem 7,5 palavras-chave. E tem um tráfego de 16,3 orgânico. Então, ele é um bom domínio para estar mandando para você. Se você conseguisse um link desse site aqui, seria uma ótima. Então, se você tem um site de manutenção de ar-condicionado, que vale a pena entrar em contato aqui com ele. Você pode estar vendo também o PA e o DA. Ligando aqui na barrinha do mós, que a gente viu na aula passada. Vou fazer o login. Vou fazer o login aqui rapidinho, pessoal. Só para pesquisar mesmo. Aqui, já vou. Aqui, ó. Ele tem a página de autoridade 29 e o DA 39. Então, é um domínio muito bom. A autoridade dele, a relevância, é muito boa. Ele tem um tráfego bom, que aqui é 16,3. Claro que isso aqui é uma estimativa. Isso aqui não é algo real, mas é bem perto, bem próximo. Quantidade de links externos. Aqui, a quantidade de links externos, se fosse naquele artigo que a gente tinha falado, já não era uma boa, que tinha muito link, né? Tava mandando muito link pra fora. Então, não tava legal, não. A gente entrou aqui e depois entrou no olho. O ideal, um, dois, três, no máximo. Se tivesse passando os três links, era bem melhor. Cadê o artigo que eu tava aqui? Vou desativar aqui, que a gente já viu, que pesa muito. Vou pegar um outro artigo. A gente poder analisar os links externos. Então, que quantidade de links externos, que o link que eu tava mandando. Aqui tá mandando um externo. É, externo, que é pra loja, que eu tava no blog, é um domínio. Aqui, que é interno, que tá mandando pro blog. Aqui, pra loja também. É que, na verdade, ele mandou link, tá vendo? Esse artigo aqui, ele mandou link só pra loja. Só pra loja. E pro blog. Ele não mandou nenhum link externo. Só pra loja dele. Se tivesse um link aqui, não era tão bom, porque tem muitos links aqui pra loja dele considerado externo. Porque aqui tá no outro endereço. Então, o Google considera outro endereço de e-mail. De domínio. Então, aqui na questão de quantidade de link externo, tinha muito, mas não deixa de ser importante. No idioma do domínio em português. Antiguidade do domínio. Tem essa extensão aqui, que é a IP4. Que ele pega aqui o IP. Os dados aqui, você pega aqui o... A data que ele foi registrado. A data que ele foi registrado. A de 2015, então é um domínio antigo também. É um domínio antigo. Então, é bom também. Um cortejo aqui, no exemplo, a gente pôs se fosse manutenção e instalação de ar-condicionado. Era bom, né? Se o blog é atualizado frequentemente. A gente pode olhar aqui que... Tem vários artigos de... Hoje nós estamos em novembro de 2018. Vamos ver aqui, sim. Essa localização é se está no meio do texto, né? Aqui no meio do texto. O ideal é que seja no meio, não que seja aqui no... Do lado aqui, que já perde uma relevância. No cabeçalho aqui, já também. No rodapé também. Aqui, tá vendo? Tem que ser no meio do texto. Então, tudo isso conta... O ideal é que seja no meio do texto, no começo do texto. Mas não no cabeçalho, no rodapé, nem no white, aqui na lateral, né? Nas laterais dos sites, nem no cabeçalho, nem no rodapé. E sim, no começo do texto, no fim... No corpo mesmo do texto, né? Quantidades de links do mesmo domínio, né? Isso aqui é assim. Esse domínio mandou um link pra você. Depois faz outro artigo, manda o link pra você. O ideal é no máximo dois, né? Porque tem gente que pega e entra em contato com o dono do site. Faz vários artigos mandando links, assim. Não resolve muito, não. O máximo é doce que até o Google vai desconfiar que tá fazendo alguma coisa errada aqui. Por que que aquele domínio tá mandando tanto link pro seu site, né? Então, o Google... Muita gente faz site de PBND cheio, né? Faz site e todo artigo manda link, né? Então, isso aí é um footprint, né? Que o pessoal fala, né? E se o link é no follow, do follow, né? Conforme falado na aula anterior, você pode ver que aqui no rodapé é um link no follow, Tá vendo? Tá circulado com aquele trem. Você pega e inspecionar aqui também, você vai ver que é no follow, tá vendo? Que não passa autoridade, no follow de não, né? No de não. E do follow que tá passando. Aí você pega aqui, você clica e inspecionar. Não tem nada que é porque é no follow, é do follow, tá? Se tiver no follow, é porque não tá passando. Aqui como não tá marcando nada, é porque é do follow. Tá passando autoridade. Então, tudo isso, quando você recebe um link, pra você ver se recebeu um link, não sabe de onde veio, não sabe se é bom, você quer ver, vamos dar um exemplo aqui. Aqui tem 1315 backlinks, né? De onde que veio? Ó, veio desse ar-condicionado, Hlog, e-commerce. Então, aqui mandou um link. Vamos abrir aqui pra analisar esse domínio aqui, que mandou pro blog do Adias, e ver se é bom. O texto âncora foi blog do Adias. Então, vou mandar um ctrl-f aqui, pra gente pesquisar. E se acha mais fácil. Deixa eu ver se é imagem. Não é imagem também, não. Aquecedor de gás. Ah, aqui é um... Um... Um e-commerce também. Não sei como tá passando o link. Ah, Adias aqui. É uma loja aqui que é do mesmo grupo, por isso que tá saindo o mesmo link aqui. Igual eu falo, se tiver um link aqui no rodapé, não tem muita relevância, não. Vamos analisar o link. Você pode ver aqui também o dr, o r, tá vendo por aqui, os domínios. Se tem tráfego. Esse aqui não tem nenhum tráfego, não tem keyword. Então, apesar dele ter um dr e o r bom, ele só tem um domínio, ele não tem nenhuma keyword, não tem tráfego, né? Mas é um link bom de receber, não é ruim, não. Aí o blog do ar-condicionado aqui, tá... Mandando também aqui, pô. Você pode ver que esse trocou link, esse blog do ar-condicionado aqui, deve ser do mesmo grupo da empresa, porque eles estão trocando links. Eles estão mandando aqui o blog do Adias com o blog do ar-condicionado, aí pode ver que é até igual. Esse aqui não é visto como bons olhos pelo Google, tá, gente? Mas não é proibido, desde que estão falando, e não façam descaradamente várias vezes. O ar-condicionado Pou aqui também tá mandando manutenção de aparelhos. Esse aqui já é um outro site. Tá mandando o link. Vamos pesquisar aqui. Manutenção de aparelhos. Ctrl F. Aí esse aqui, ó. Tá mandando pro blog do ar-condicionado, tá vendo? Se clicar aqui, vai ser direcionado pro blog do ar-condicionado. Deixa eu abrir. Então, esse ar-condicionado Pou aqui, escreveu um artigo, pode ver que mandou alguns links aqui, e mandou pro... manutenção de aparelhos aqui, o texto do Anco, manutenção de aparelhos, mandou pro blog do ar-condicionado, um artigo que fala sobre manutenção de aparelhos de ar-condicionado. Então, pra você ver, e esse domínio aqui, ele tem o DR16, o R1, tem quatro domínios falando, ele tem um tráfico pequeno, mas tem, né? Ele tem cinco keywords. Então, ele recebeu aqui um link que pode ser considerado de qualidade, que isso é um backlink de qualidade. Vamos ver se ele recebeu algum link mais, que não tem qualidade, não tem nada a ver, porque tem alguns sites que tá vendo simples decoração, função do ar-condicionado, ele tá recebendo bastante link de outros blogs, isso é bom. Agora, esse aqui, parece que é um site nada a ver. Tá vendo? A jazz, a teia, então, vou fechar essas abas aqui, vamos, tá vendo que é um site em inglês, tem uns e-mails aqui, manda um link do follow, no follow, quer dizer, tá, a extensãozinha aqui, que a gente, pegou essa aqui, que é no follow, enable, que, tá falando que é um link no follow, tá mandando, isso aqui por ser no follow, tudo assim, até que não tem muita relevância não, que são alguns sites que pegam, e colocam seu domínio, automaticamente. Mas, pode ver que ele tá mandando muito link, isso não é bom não, isso aqui, tudo link que tá mandando, e aquele site. Aí, depois, blog de ar-condicionado, blog de ar-condicionado, ar-condicionado, da volta, aquele treino, tá trocando muito link, entre as empresas deles lá. Outro blog aqui, contrata arquiteto, tá mandando aqui, um link pra ele, a construção, problema respiratório, blog do ar-condicionado, blog do ar-condicionado, então, tá mandando muito link, não é bom ter isso aqui, até a agência, o Globo, mas isso aqui é Dino, esse aqui são, links pagos, fugiu o nome agora, do que se dá, quando você contrata uma empresa, é Dino, aí eu mando um link, do follow, tá vendo, não é no follow, da agência Globo aqui, mas é do Dino News, que é a mídia paga, foi pago pra aparecer aqui, não é, não é gratuito, então, o Google sabe também, quando é, quando vem desse Dino, aí, vamos mais pra frente, aqui, ver se acha algum, domínio mais ruim, tá tendo, muito link, do mesmo, local, você pode ver também, que tem muito link, do mesmo local, aqui em visão geral, ele tem 35 domínios, e 1315 backlinks, então, 35 domínios, tá mandando, 1315 backlinks, pra ele, então, você vê que é pouco domínio, mandando muito backlink, aquela coisa que eu falei, se fosse uma média, de dois backlinks, por domínio, tinha que ter, um 70 backlinks, 35 aqui, que aí, dava uma média, de dois links, mas, pode ver que tá, muito mais, do que, dois por domínio, né, então, é isso, vamos ver, se, vamos ver, aqui, um link, que não é, de qualidade, tem um cube, esse cube, esse, verdade, o cube, esse aqui, é um blog, sobre SEO, que tem até o link, embaixo, na descrição do vídeo, também, que é um curso de SEO, mais avançado, que ensina algumas técnicas, ele, sofreu um ataque de spam, então, aqui, vai dar pra ver, que, que é um, um backlink, que não é de qualidade, tá vendo, que você já vê, aqui, que tá, falando de, inglês, algumas palavras-chave, nada a ver, vamos acessar, e, comentário, tá, palavra-chave, comentário, um, um blog, em inglês, não tem nada a ver, ainda dou follow, tem um monte, de palavras-chave, de site, que não tem nada a ver, aí, furo da, orgamia, about me, que já é, estratégia, que ele fez, então, pode ver, que esses links, aqui, com outras palavras, apesar, que isso aqui, é um fórum, até que, não é tão ruim, a palavra-chave, também, tá, se to web, o Brasil, de verdade, mas, tá, repetindo muito, sabe, não, speak in audience, o ideal, é você receber, um link, de um blog, que, tem o mesmo contexto, seu, igual, você tem um site, de manutenção de ar-condicionado, igual foi falado, e aquele blog, sobre ar-condicionado, falando sobre você, ou, uma empresa goiana, se é a empresa de goiana, aqui, né, se você tem, goiana, são paulo, se você tem, são paulo, um negócio de manutenção, de ar-condicionado, e um guia, de são paulo, faz um artigo, sobre, instalação de ar-condicionado, e fala sobre você, então, sim, relacionado ao assunto, tá, tem muita gente, que coloca, esses links, de fórum, né, que de, até ganha, uma certa autoridade, sabe, mas, não é bom, se é técnica, black hat, não é bom, abusar não, que, pode haver problema, mas, espero que vocês, tenham entendido, aí, a essência do, do backlink, de qualidade, autoridade, o tráfego, quantidade de links, tá, utilizei nessa aula, ferramenta da refs, aqui, porque, é que eu gosto de trabalhar, é a mais completa, também, que, aparece, tá, mas, não tem uma forma, gratuita, assim, pra você, tá, analisando, essa questão, de tráfego, de domínio, se você quiser, mesmo, aprofundar, no SEO, off page, no off page, não tem jeito, você tem que ter, uma ferramenta, paga, pra você, tá, analisando, ainda mais, se você, for trabalhar, exclusivamente, com SEO, se você, for trabalhar, só no seu site, né, no seu site, só, pra fazer, o SEO, do seu site, já, você pode, pagar um mês, cancelar, que tem, questão, de sete dias, você pode, pagar sete dias, que é mais barato, e utilizar, aqui, fez, depois, quando você, olhar de novo, como é que tá, as coisas, você, olha de novamente, mas, é isso aí, pessoal, espero que vocês, tenham gostado da aula, em breve, estarei postando, uma nova aula, agora, eu acho que, o próximo, tópico, que a gente vai ver, sobre, Black Hat, Black Hat, a gente vai, falar assim, não vou ensinar nada, Black Hat, vou só falar, as formas, que o pessoal, utiliza um Black Hat, você já deve ter, visto eu falar, algumas coisas aí, vão entender, um pouco mais, tá ok, muito obrigado, e até a próxima aula,